Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Você já ouviu falar ou sabe o que é a luz sincrotron? Pois é, o nome é difícil mesmo, mas as aplicações dessa tecnologia geram benefícios para as nossas vidas em áreas como saúde e agricultura. Essa luz ajuda, por exemplo, a desenvolver nanopartículas para o diagnóstico de câncer e no combate a vírus e bactérias. E em breve o país vai ampliar a capacidade de fazer pesquisa e produzir novas tecnologias com a ajuda da luz sincrotron. O projeto Sirius coloca o Brasil na liderança mundial de produção da luz. O presidente Michel Temer conheceu o Sirius hoje em Campinas e a nossa repórter Luana Karen acompanhou. Construído pelo homem ou encontrado na natureza, visível a olho nu ou não, tudo que existe é feito de átomos. Quando se compreende a estrutura de um átomo, é possível, por exemplo, criar materiais mais resistentes ou encontrar a cura para doenças. Uma das formas para enxergar a estrutura de um átomo é usando a luz sincrotron, um tipo de radiação eletromagnética produzida quando elétrons são acelerados a uma velocidade próxima da luz em aceleradores de partículas como este, localizado em Campinas, no interior de São Paulo. O único do tipo em toda a América Latina. O alto brilho produzido pela luz sincrotron torna possível penetrar a matéria e revelar a estrutura atômica dos materiais. Um equipamento como este consegue enxergar nessa escala e ajudar a desenvolver melhores remédios ou entender como a doença funciona. Se eu estou interessado, por exemplo, em agricultura, eu posso estar interessado em entender como a raiz de uma planta penetra no solo. E no caso do solo, é um material poroso, como que o fertilizante atravessa esses poros e penetra e atravessa a raiz para poder desenvolver eventualmente melhores fertilizantes ou melhores processos. Nos últimos 20 anos, milhares de pesquisas foram feitas usando o acelerador de partículas brasileiro. Agora, o equipamento, considerado de segunda geração, está prestes a ganhar um parceiro mais moderno e potente. O Sirius, que vai ser a segunda fonte de luz sincrotron de quarta geração em todo o mundo. O único em funcionamento até agora está na Suécia. O novo acelerador vai ficar dentro desse edifício de 68 mil metros quadrados, construído em uma área de 150 mil metros quadrados, também em Campinas. O Sirius tem mais de 500 metros de circunferência, cinco vezes maior que o acelerador antigo. Quando estiver em pleno funcionamento, poderá abrigar até 40 estações de pesquisa, o dobro da capacidade do outro acelerador. E a característica dos raios-x que serão produzidos aqui vai colocar o Brasil na dianteira desse tipo de tecnologia. O projeto Sirius faz parte do programa Agora é Avançar, lançado pelo governo federal ano passado, com o objetivo de concluir mais de 7 mil obras que estavam pendentes no país. Cerca de 80% das obras do projeto Sirius estão prontas e a primeira volta de elétrons no acelerador deve acontecer ainda este ano. Os investimentos do governo no acelerador vão chegar a 1 bilhão e 800 milhões de reais, com benefícios também para a indústria. O projeto é todo brasileiro e nós tivemos uma participação muito intensa da indústria nacional. Então, muito do dinheiro que está sendo investido nesse projeto está sendo investido dentro do Brasil, com indústrias que estão saindo das suas atividades normais para construir componentes de um acelerador de quarta geração que é único no mundo. Então, não só a gente vai trazer ganhos para a ciência, mas nós estamos trazendo ganhos tecnológicos de desenvolvimento da indústria nacional. Há um ano, esse pesquisador busca soluções para facilitar pesquisas com a luz sincrotron. E não vem a hora de trabalhar no Sirius. A gente fica muito feliz e tem bastante expectativa em começar a trabalhar no Sirius e começar a fazer esses experimentos diferentes, enfim, mais avançados. O presidente Michel Temer foi conhecer de perto o projeto Sirius. Ele participou de uma reunião no Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, que administra o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Lá, Temer foi informado dos detalhes do Sirius. Em seguida, o presidente conferiu as instalações do novo acelerador de partículas brasileiro. Isto mostra o que é o Brasil. Acabei até de registrar, e os senhores e as senhoras estão registrando, que este fato deve ser divulgado não só ao Brasil, para que os brasileiros cada vez tenham mais orgulho do seu país, da sua pátria, mas, se possível, transmitido para o exterior. Para ajudar estados e municípios no combate à violência, o governo federal estuda a criação de um Ministério Extraordinário da Segurança. A informação foi dada hoje pelo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. É um ato de coragem, neste momento, nós criarmos um Ministério, mesmo que extraordinário, da Segurança Pública, porque essa é uma função, a princípio, dos governos estaduais, e com a criação do Ministério, ela passa a ser, digamos, uma questão a ser tratada pelo governo federal de forma mais permanente. Porque, de forma, nós estamos tratando disso, não é uma situação que está fora do governo. Todavia, o presidente, como é característica dele, a coragem é uma das principais características do presidente, ele entende que o governo deve avaliar, sim, a possibilidade de criar um Ministério e avançar nessa situação. Mas a palavra final será dele a partir do momento em que receber os estudos e participar dos debates que estão sendo conduzidos ainda internamente no governo. O ministro Carlos Marum conversou hoje com a imprensa, após um café da manhã, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E a reforma da Previdência foi um dos temas deste encontro. O ministro Marum disse que o governo continua negociando pontos da reforma para garantir a aprovação da proposta. Nós podemos, sim, discutir, digamos, conceder aos agentes penitenciários o mesmo tratamento dos policiais em termos de previdência, podemos. Por sinal, temos já uma manifestação de apoio dos agentes à reforma no caso dessa inclusão. Pedimos que eles busquem votos. Podemos incluir uma transição para os servidores anteriores que adentraram o serviço público antes de 2003? Podemos, estamos esperando votos. Então, o projeto ainda pode, digamos assim, ser aprimorado, desde que não deixem de estar presentes aquelas questões que nós consideramos como pilares dessa reforma. Que é a idade mínima, uma idade mínima estabelecida e o mesmo regime previdenciário para todos os brasileiros. Um informou ainda que na próxima segunda-feira o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vai se reunir com os líderes dos partidos que apoiam o governo para debater a proposta de reforma da Previdência. Ele garantiu que o governo trabalha para que a votação seja realizada ainda em fevereiro. E ainda sobre as mudanças na Previdência, o ministro Henrique Meirelles disse hoje em uma rede social que a reforma não é uma questão de opinião política, mas sim uma necessidade para garantir que a Previdência tenha recursos para pagar as aposentadorias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí